O São Paulo venceu o Aldax hoje à tarde pela sexta rodada do Campeonato Paulista, segue invicto na competição. Michel Bastos e Alexandre Pato marcaram dois gols cada. Vamos ver como é que foi. Jogando no Morumbi, o tricolor não teve problemas para vencer o Aldax por 4 a 0. Thiago Mendes recebeu o passe pela direita e rolou para Michel Bastos concluir. Alexandre Pato aproveitou o ótimo lançamento, avançou e chutou com categoria para ampliar o placar. No início do segundo tempo, a zaga do Aldax bobeou e Alexandre Pato, agora artilheiro isolado do Paulistão, marcou seu sexto gol no torneio. Nos minutos finais da partida, Souza tocou entre os zagueiros e Michel Bastos ficou na frente do goleiro. Foi só escolher o canto. Em Capivari, o capivariano marcou o primeiro gol sobre o Marília, com as boas trocas de passes e o chute forte de Rodolfo. Samuel Souza fez o segundo gol do time da casa. Romão fechou o placar da primeira vitória do capivariano no Paulistão. Na Europa, o destaque desse sábado foi a derrota em casa do Barcelona para o Málaga. Na Alemanha, o Bayern manteve a liderança isolada ao golear o Paderborn. O primeiro gol do super-time do Bayern foi de Lewandowski, com um passe genial de Robben por cima da zaga. Poucos minutos depois, a defesa do Paderborn vacilou e Lewandowski marcou mais um. No segundo tempo, o Bayern manteve o ritmo e fez o terceiro com Robben, em cobrança de pênalti. O francês Ribéry aproveitou a sobra dentro da área e bateu forte, 4 a 0. Weiser, que havia entrado no segundo tempo, aproveitou a chance e marcou o quinto gol do time bávaro, com muita categoria. Fechando a goleada em 6 a 0, Robben completou boa jogada de Ribéry pela esquerda. Na Inglaterra, o líder Chelsea vacilou em casa, perdeu pontos preciosos contra o penúltimo colocado, Burnley. Após boa jogada de Hazard, Ivanovic abriu o placar para os Blues. Depois da cobrança de escanteio, o zagueiro Baymi empatou para o Burnley, que luta contra o rebaixamento na Premier League. Pelo campeonato espanhol, o Barcelona foi surpreendido em pleno Camp Nou pelo Málaga, que arrancou uma vitória histórica, graças a um erro incrível do brasileiro Daniel Alves. O Barça continua um ponto atrás do Real Madrid, que amanhã pode aumentar essa vantagem se vencer o Elche fora de casa. O Jornal da Cultura vai ficando por aqui. Daqui a pouco, à meia-noite, não esqueça de atrasar os relógios, em uma hora. A gente volta na segunda-feira, ao meio-dia, com o Jornal da Cultura, primeira edição. E no nosso Boa Noite de hoje, a gente deixa vocês com imagens das comemorações do Ano Novo Chinês em Hong Kong. Para os chineses, a cor vermelha e os fogos de artifício espantam os maus espíritos que podem surgir nesse momento importante de mudança no calendário. Uma boa noite para você, um bom domingo, até segunda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.